Olá, o meu nome é Sandra Jesus e sou manager nas operações. No nosso dia-a-dia, ouvimos as equipas, traçamos os planos de ação necessários para o acompanhamento das mesmas, para além disso, monitorizamos os fluxos de atividade, analisamos os principais indicadores e definimos as estratégias para cada dia e para cada canal. Adicionalmente, fazemos o acompanhamento de várias iniciativas transversais a toda a organização, e representamos as operações nas mesmas. Olá, eu sou a Cátia Pires e trabalho em direcção das operações da Cofinício. A nossa missão é acompanharmos os nossos clientes durante todo o ciclo de vida e dar-lhes uma experiência diferenciadora. Diariamente, nós trabalhamos em análise de propostas, ajudamos o cliente em dúvidas, esclarecer algumas questões, em atendimento telefónico, chat, e-mail, e também temos uma área indicada em qualas soluções para aqueles clientes precisam da nossa ajuda. Vem fazer parte da nossa equipa!